Olá a todos, muito boa noite. Olá a todos, muito boa noite. Começando mais uma live. Já estamos ao vivo no Facebook e no YouTube. Entrando ao vivo agora também no Instagram. Vamos lá, gente, vai entrando. Hoje o tema é bastante interessante. Vamos falar sobre sete tipos de depressão. Sete tipos de depressão. Depressão é uma doença bastante intrigante mesmo, uma doença muito polimórfica, pode se apresentar de diversas formas. Então já vai entrando. Deixa aí, já separe, deixa a sua pergunta que a gente vai responder todas as perguntas hoje. Vamos lá? Deixa só eu entrar aqui no Instagram. Enquanto isso, gente, já vai entrando, já vai deixando o seu boa noite. Fala aí da cidade que você está acompanhando a gente. Separa a sua pergunta, deixa a sua pergunta. Eu vou fazer uma breve introdução e logo em seguida a gente vai... Opa, pera lá, que no Instagram eu não estou conseguindo entrar. Dá um instante, gente. Acho que eu já sei o que houve aqui. Perfeito, agora vai. Opa, vamos lá. Vai entrando, gente, deixando o seu boa noite. Só... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E, gente, estou com um problema agora para entrar no Instagram. Mas não tem nada, não. Já vai entrando. Deixa o seu boa noite. Deixa a sua pergunta. Deixa o seu like. Deixa o seu like. Deixa o seu like. gente ó vou não não deu certo de um jeito vai do outro aqui dá um instante Zinho que eu já começo essa live gente vai entrando vai deixando aí o seu boa noite vamos falar sobre os sete tipos de depressão agora sim estamos entrando no Instagram e já começamos a falar gente enquanto isso vai deixando seu boa noite a cidade a sua cidade separa também a sua pergunta para gente responder aqui tem gente coletando todas as perguntas opa já estamos ao vivo também no Instagram pessoal começando a entrar no Instagram para essa live já entra aí já vai deixando a sua pergunta hoje eu vou falar sobre o que sobre sete tipos de depressão depressão como eu falei uma doença muito intrigante depressão uma doença muito polimórfica que pode se apresentar de diversas formas nos diversos pacientes né e até no mesmo paciente ao longo da vida pode apresentar-se de diversas formas né sobre isso que a gente vai conversar hoje quem tiver me acompanhando no Facebook ou no no YouTube tô compartilhando falando aí na tela já o primeiro dos dos tipos olha lá e para quem tá me acompanhando no Instagram não perde nada também porque eu vou falando aqui vamos lá então olha a depressão na verdade não é uma doença ou um transtorno depressão na verdade ele é uma porta de entrada para uma série de apresentações clínicas diferentes que podem ser diferentes de acordo com vários aspectos por exemplo para começar quanto à gravidade a depressões leves moderadas graves muito graves né então quanto à gravidade é as depressões variam bastante é uma coisa que qualquer pessoa tem essa percepção né é nossa pela pessoa está com uma depressão mais grave né aquela pessoa está com uma depressão mas já está melhorando sintomas estão leves então até uma pessoa que não é profissional tem essa noção então a depressão varia em graus de gravidade a depressão varia também quanto ao número de episódios que a pessoa apresenta na vida não a pessoa pode apresentar um episódio de um único dois episódios ou ela pode ter uma depressão recorrente com vários episódios ao longo da vida em geral quando a pessoa tem mais de três episódios a gente já chama três ou mais episódios a gente a chama de depressão recorrente a depressão pode variar quanto à gravidade quanto ao número de episódios que a pessoa apresenta ao longo da vida mas ela pode apresenta é variar também quanto ao subtipo clínico e isso eu acho mais interessante da gente comentar aqui então eu separei para vocês alguns subtipos clínicos para gente discutir vamos lá primeiro dos subtipos clínicos que eu quero discutir com vocês olha a depressão melancólica a depressão melancólica é aquela que tem a apresentação mais clássica da depressão é uma descrição que existe desde a antiguidade clássica para ser mais exato desde a antiguidade grega né foi herdada aí pela antiguidade romana então a melancolia ela é uma descrição das mais antigas em medicina os primeiros tratados de medicina da antiguidade clássica já traziam a melancolia como uma doença médica né é por curiosidade outras doenças psiquiátricas outras quatro doenças psiquiátricas também eram descritos lá na Grécia antiga né a paranoia por exemplo né além da melancolia a doença sagrada que hoje em dia se chama epilepsia né a frenite que hoje em dia seria o delírio né e a mania então já eram descritos e a depressão melancólica já era descrito desde aquela época então normalmente uma pessoa com depressão melancólica tem como características que o humor ele reage muito pouco aos estímulos habituais as coisas que normalmente a pessoa gosta o humor acaba reagindo muito pouco né é uma outra característica interessante é que normalmente a intensidade dos sintomas variam durante o dia normalmente a pessoa acorda muito pior e ela vai melhorando ao longo do dia podendo a noite até se sentir bem então essa piora matinal normalmente ela acontece na depressão melancólica junto com essa piora matinal uma coisa que alguns pacientes relatam é o chamado despertar precoce que normalmente acontece com angústia o paciente acorda antes da hora né é de madrugada não consegue voltar a dormir normalmente dá uma agitação alguma angústia ele escuta os passarinhos começando a cantar aí despertando para o dia né e normalmente é muito angustiante isso paciente fala nossa não consigo descansar eu sei que daqui a pouco vou ter que começar o meu dia e já vou começar bem cansado porque não consegui dormir direito essas são algumas características da chamada depressão melancólica né que é apenas um dos subtipos talvez o mais importante o mais característico da depressão é a depressão melancólica tanto que tem contextos que a gente chama depressão melancólica de depressão típica em contraposição a chamada depressão atípica a depressão atípica ela é uma forma depressiva que ela é menos consistente do ponto de vista histórico de validação histórica mesmo de descrição do da depressão do que a depressão melancólica então se a gente for como se diz né ter um protótipo do que a depressão seria depressão melancólica mas há uma série de subtipos entre eles a depressão atípica o que que chama atenção na depressão atípica gente uma coisa que chama atenção na depressão atípica é que normalmente o humor reage é aquela depressão que quando a pessoa tem um estímulo acontece alguma coisa que ela gosta ela tá vendo uma série tá com amigos ela pode reagir sorrir e depois volta a se apresentar depressiva né então humor reativo é uma das características aí centrais da chamada depressão atípica é teve até uma uma matéria né da uol tava falando sobre o jornalista me procurou né é falou que a gente quer falar sobre depressão sorridente eu falei ué não existe esse subtipo de depressão depressão sorridente mas eu já imaginei que ele estava querendo falar da depressão atípica de de fato que é uma depressão em que alguns momentos a pessoa encontra estímulos e sorri uma coisa interessante na depressão atípica é a o que os autores chamam de inversão dos sintomas vegetativos sintomas vegetativos são aqueles que dizem respeito a nossa vida biológica mais básica como sono e o apetite na depressão melancólica ou típica é normal haver insônia como eu falei para vocês é normal diminuir o apetite já na depressão atípica pode acontecer o contrário a pessoa tem muito sono à noite e durante o dia e também tem a chamada hiperfagia um aumento do apetite muitas vezes um aumento do apetite no sinônimo de fome mas vontade de ficar comendo principalmente carboidratos né então a depressão atípica apesar de ter uma consistência histórica menor né menos consistente é um quadro bastante importante né muitas pessoas apresentam depressão atípica né também conhecida aí na mídia recentemente como depressão sorridente mas bem assim não é que a pessoa sorri que a pessoa reage alguns estímulos né são prazerosos para ela bom para pessoa que ainda tem um momento de reação né muito bem eu falei talvez os dois subtipos mais importantes a depressão melancólica e a depressão atípica ok antes de ir para o próximo gente olha se você tá me vendo aí no youtube deixa o seu like que isso é muito importante para divulgação do canal se você não se inscreveu ainda se inscreve clica no sininho para ser avisado de novos vídeos e novas lives ok se você tá me vendo no facebook não deixa de curtir e pessoal não deixa também de me seguir no instagram o instagram é uma mídia que eu comecei a pouco tempo eu tenho poucos seguidores né no youtube por exemplo eu tenho mais de 80 mil inscritos né no instagram ainda tô com não cheguei a 7 mil então me ajuda lá é me segue lá no instagram e para todo mundo gente o meu canal no telegram lá eu divulgo todas as minhas participações na mídia todas as matérias na internet que que conta com a minha participação todas as minhas lives meus vídeos estão tudo lá consegue um lugar onde eu concentro tudo então se você gosta do meu conteúdo não deixa de me seguir no canal do telegram é só entrar no telegram clicar na lupinha de editar psiquiatra fernando fernandes você chega lá no meu canal tá bom a sorteios exclusivos também no canal do telegram tá bom espero você lá muito bem falei da depressão melancólica falei da depressão atípica agora eu vou falar de um subtipo depressivo gente que tem a ver esse interessante gente esse tem a ver com o tempo da depressão que é o chamado transtorno depressivo persistente que antigamente era chamado de distimia é a distimia famosa distimia mudou de nome mudou de nome a distimia agora chama transtorno depressivo persistente e aqui gente é uma coisa que até para o pessoal que passa lá no nosso grupo na USP né para aprender um pouco mais sobre transtornos de humor eu usando aí o meu o meu viés né de professor de cursinho fui professor de cursinho durante 20 anos eu tento resumir as coisas assim de uma maneira bem fácil e de uma maneira bem didática e se for para resumir numa frase de maneira correta o que é a distimia é simplesmente uma depressão com duração prolongada se a depressão durar mais que dois anos é chamada de transtorno depressivo persistente ou distimia tem gente que acha que a distimia é aquela pessoa mais mais emburrada mais ranzinza e que apresenta sintomas depressivos leves muitas vezes com irritabilidade isso até pouco tempo atrás era muito descrito dessa forma gente mas isso mudou um pouco na verdade a distimia ela não tem a ver com a intensidade da depressão na verdade ela tem a ver com o tempo porque o transtorno depressivo persistente ou também chamado de distimia gente ela pode ser grave pode ter sintomas intensos e prolongados felizmente na maior parte dos casos as depressões crônicas elas não têm durante todo o tempo sintomas muito intensos mas a distimia ou transtorno depressivo persistente pode sim ter sintomas intensos prolongados ao longo do tempo e existe um tipo também que assim ó muitas vezes a pessoa apresenta sintomas depressivos leves ao longo do tempo e ocasionalmente esses sintomas pioram então olha só é como a depressão ela pode variar de pessoa para pessoa e ao longo do tempo na mesma pessoa então esse gente é o um transtorno depressivo que existe muita dúvida muito conceito errado a respeito dele uma vez eu dei uma entrevista na rádio jovem pan tem no meu canal do youtube também essa entrevista e que a jornalista no intervalo nas entrevistas acontece isso né os jornalistas no intervalo combinam as perguntas com o entrevistado e ela falou assim Fernando quer dizer então que a distimia é uma depressão leve é portanto não causa muito impacto na vida da pessoa e o tratamento é com antidepressivos em dose baixa eu falei assim ó se cometeu três erros na mesma frase né primeiro que a distimia não necessariamente os sintomas são leves na distimia segundo pelo fato dos sintomas serem prolongados o impacto na vida da pessoa é muito grande na distimia e terceiro muitas vezes nós precisamos doses altas de antidepressivo para tratar uma pessoa em distimia não existe tratar com dose alta ou baixa existe a dose ideal para cada paciente e muitas vezes na distimia a dose da medicação tem que ser uma dose alta curioso isso né gente às vezes uma pessoa que tem uma depressão aguda um episódio depressivo às vezes ele melhora um antidepressivo em dose baixa às vezes uma pessoa que tem distimia precisa de doses altas do antidepressivo então não existe essa relação distimia o que que é é uma depressão prolongada né pode ser mais grave pode ser mais leve pode precisar de bastante medicação a depressão pode remitir facilmente tem um outro transtorno que é a depressão periparto que antigamente a gente chamava de depressão pós-parto porque que esse nome mudou na verdade o início da depressão ela pode acontecer no período que circunda o parto e não necessariamente no pós-parto apesar que de fato a maior parte das vezes é no pós-parto e que acontecem sintomas depressivos é uma fase muito linda na vida da mulher e do casal mas é uma fase muito linda mas é uma fase também muito turbulenta todo mundo que já passou por isso não é em solta da mulher mas todo casal que já passou por isso né é sabe que é uma fase muito linda mas também é uma fase muito instável né muito bem a maior parte das mulheres em algum momento no periparto né principalmente no pós-parto pode ter chamado blues perperal que o que só é um sentimento um pouco de melancolia de desamparo que pode acontecer na acontece na maioria das mulheres 80% tem esse sentimento passa espontaneamente normalmente é leve né e aí o tratamento eu brinco é flor no quarto chocolate o filho no colo bola para frente né normalmente passa mas há uma porcentagem das mulheres que felizmente não é a maioria mas que acaba desenvolvendo a depressão perperal de fato né a depressão no periparto né o tratamento os os apresentação clínica é como qualquer depressão o tratamento é como qualquer depressão né e há medicações que podem ser usadas tranquilamente e a mulher pode realizar a amamentação é mesmo tratando aliás não só pode como deve tratar e realizar a amamentação quando não há alguma contra indicação para isso né e há raríssimas contra indicações e há um caso muito grave de depressão né no periparto ou no pós-parto que é a chamada psicose perperal quando há sintomas psicóticos e infelizmente é uma porção pequena das mulheres que apresentam isso né e enfim aí o tratamento adequado deve ser instaurado raras vezes por alguns dias algum tempo tem que afastar até a criança da mãe infelizmente é a menor parte dos casos né mas na maior parte dos casos o blues perperal passa uma porcentagem menor dos casos a depressão perperal que tem tratamento mulher consegue se tratar da depressão e cuidar do filho tranquilamente né muito bem outro tipo de depressão que eu trago para vocês é a chamada depressão ansiosa essa depressão gera bastante dúvida eu falo para vocês porque a pessoa fica na dúvida fala doutor mas o que eu tenho que é ansiedade ou depressão muitas vezes os pacientes chegam com essa dúvida sabe porquê porque muitas em muitas depressões ansiosas a ansiedade faz o paciente sofrer mais do que a própria depressão aí o paciente fica perguntando assim poxa mas o que eu tenho é depressão ou ansiedade me explica tem paciente que acha assim eu acho que eu tenho as duas coisas eu tenho a depressão e eu tenho um transtorno ansioso eu explico essa dúvida essa dúvida muito comum gente essa dúvida é o seguinte ó ansiedade é um sintoma da depressão tem gente que pensa que os sentimentos da depressão são só tristeza angústia sentimento de vazio né sentimento de desprazer não a ansiedade é um sintoma muito comum na depressão então metade das depressões cursam com ansiedade então quando uma pessoa apresenta depressão com o sentimento de ansiedade a gente diz que ele tem uma depressão ansiosa não é que ele tem a depressão e um transtorno ansioso não a ansiedade faz parte da depressão né agora pode acontecer por exemplo uma pessoa ter depressão e síndrome do pânico pera mas então ela não tem só ansiedade ela tem uma síndrome bem caracterizada síndrome do pânico ou pode acontecer de uma pessoa ter depressão e ansiedade social aí a gente está diante de duas doenças juntas a depressão e um transtorno ansioso mas ó espero que tenha ficado claro quando eu tenho a depressão e o sentimento de ansiedade o sentimento de ansiedade faz parte do quadro depressivo né melhorando da depressão a pessoa melhora da ansiedade né tanto que para olha só gente para se fazer o diagnóstico por exemplo de transtorno de ansiedade generalizada está lá até nos critérios diagnósticos no manual diagnóstico tá lá escrito olha se a ansiedade aparece só junto com a depressão gente é depressão ansiosa não é ansiedade generalizada não então esse é um subtipo de depressão que causa muita confusão por isso que eu trouxe para explicar para vocês gente existe uma depressão gravíssima que felizmente nos dias atuais ela não é comum que a depressão psicótica é aquela depressão tão grave mas tão grave que o paciente tem ou delírios ou alucinações mais comumente delírios de ruína delírios de doença física né muitas vezes o paciente tem percepções assim tanto quanto estranhas né de que o corpo está se deteriorando felizmente são depressões raras de acontecer com os tratamentos acesso ao tratamento que ainda é muito difícil por isso que ainda é muito débil né o acesso ao tratamento tem muito que melhorar mas está bem melhor do que décadas atrás né e quando o acesso ao tratamento era mais restrito ainda do que hoje eram mais comuns as depressões chamadas psicóticas o paciente tem delírios de ruína de doença ou alucinações né ouvir vozes chamando e assim por diante então é um quadro depressivo grave associado a delírios e alucinações né e por fim gente o último subtipo clínico que eu deixei nessa introdução porque são vocês que mandam é a depressão bipolar eu vou falar da depressão bipolar essa gera bastante dúvida também afinal o que é esse quadro depressão bipolar vou falar desse quadro mas antes olha gente se você tá aí no YouTube não deixa não esquece de deixar o seu like se você não é inscrito no canal se inscreva no canal se você tá no Instagram aproveita esse recurso que a gente tem do aviãozinho aí embaixo ó manda essa live aqui pra alguém que você acha que possa ter interesse no tema que quer aprender um pouquinho mais sobre essa doença que é tão importante né que é a depressão se tiver no Facebook não deixa de curtir a página e todo mundo gente se inscreve lá no meu canal do telegram onde eu concentro todas as informações de todas as minhas palestras participações na mídia participações em matérias de internet vídeos lives e assim por diante né o canal do telegram é muito fácil entra no telegram na lupinha escreve psiquiatra fernando fernandes se inscreve lá no canal há sorteios de sorteios de itens lá pessoal inscrito no telegram gente afinal o que que é essa tal de depressão bipolar gente muito simples sabe qual que é o conceito quando se fala depressão bipolar é a depressão no paciente que tem transtorno bipolar então paciente tem o diagnóstico de transtorno bipolar quando ele apresenta uma depressão nós dizemos que aquela depressão é uma depressão bipolar espera lá ela tem alguma diferença em relação à depressão que não é bipolar a depressão no paciente que não é bipolar é sim e não essa pergunta não é tão fácil de responder eu explico bom para se fazer o diagnóstico da depressão num paciente que tem diagnóstico de transtorno bipolar e num paciente que não tem o diagnóstico de transtorno bipolar tem alguma diferença para fazer o diagnóstico não então nesse sentido são iguais então a depressão no paciente bipolar é portador de transtorno bipolar e a depressão num paciente que só tem depressão a gente faz o diagnóstico do mesmo jeito então nesse sentido são iguais sim para se fazer o diagnóstico a depressão que a gente chama unipolar e a depressão bipolar são iguais porém existem algumas diferenças entre elas olha estatisticamente existem algumas diferenças que a gente pode salientar a depressão no paciente portador de transtorno bipolar com diagnóstico de transtorno bipolar elas tendem a ser mais recorrentes tendem a ser mais graves eles tendem a ser de mais difícil tratamento então quer dizer que se a gente pegar todos os critérios de gravidade a depressão no paciente com portador de transtorno bipolar ela é pior sim porque ela tende a ser mais recorrente tende a ser mais grave tende a ser de mais difícil tratamento gente olha se eu fosse falar de mais subtipos clínicos aqui para vocês a gente poderia ficar a noite inteira falando eu separei sete aqui eu poderia falar de outros inclusive eu poderia falar de alguns transtornos do capítulo dos transtornos depressivos como por exemplo o transtorno disfórico pré menstrual que antigamente era conhecido como TPM por exemplo ele está no capítulo dos transtornos depressivos poderia falar do por exemplo da depressão secundária causas orgânicas poderia falar disso também o transtorno disruptivo na infância por exemplo está no capítulo dos transtornos depressivos também poderia falar gente eu poderia falar aqui a noite inteira porque como eu falei depressão é a porta de entrada para uma série de apresentações clínicas muito complexas e diferentes entre si então há semelhanças obviamente há coisas em comum em todos os quadros depressivos mas há muitas particularidades eu costumo dizer gente que não existe uma depressão sequer idêntica a outra ou seja nenhum paciente em depressão vai apresentar exatamente o mesmo quadro clínico que outro paciente por isso que trata avaliação e tratamento tem que ser especializada por um profissional com experiência gente essa foi a minha introdução a gente já está cheio de perguntas aí um alô e se não tiver pergunta gente manda um boa noite fala aí a sua cidade para a gente ir se conhecendo boa noite boa noite boa noite de São Bernardo do Campo Tiago Santiago tem muito carinho para São Bernardo do Campo dois motivos minha cidade natal e a cidade onde eu fiz o meu colégio eu fiz o meu colégio na Et Lauro Gomes no Paço Municipal de São Bernardo tem muito carinho meus irmãos moram em São Bernardo aí obrigado fiquei contente me trouxe já boa recordação Paula Kauer boa noite está sempre com a gente Gabriel Casas boa noite Tauan Azambuja boa noite doutor boa noite Tauan Gisele Rocha boa noite Carla Cardenuto de Natal no Rio Grande do Norte está sempre com a gente também a querida Carla muito obrigado prestigiar Daiane o que é depressão recorrente opa depressão recorrente é aquela que se repete ao longo da vida pode acontecer as depressões bipolares elas são recorrentes quase que por definição é nem todo né paciente portador de transtorno bipolar tem depressão né ao caso de pacientes portadores de transtorno bipolar que tem só mania mas em geral o paciente tem depressões e tem depressões recorrentes ao longo da vida porém o paciente que tem só depressão que não tem transtorno bipolar também pode ter vários episódios ao longo da vida e aproximadamente 50% dos pacientes terá episódios repetidos ao longo da vida isso que é a chamada depressão recorrente Daiane obrigado pela pergunta Denise Alves boa noite boa noite Denise é Alberto Rodrigues é de Codó no Maranhão Codó no Maranhão ele está fazendo uma pergunta que não tem a ver com depressão e fala aqui ó como eu devo perder o medo o medo das pessoas então possivelmente isso aí é uma ansiedade social Alberto né a terapia costuma ser muito útil nisso e há medicações que podem ajudar nisso também aliás cabe uma live aí se vocês quiserem ver uma live sobre ansiedade social deixa um comentário aí se eu ver bastante gente querendo eu faço uma live sobre ansiedade social né a Isolda a da Mara Nogueira boa noite né Maria Helena Domingos qual o primeiro sintoma da depressão não tem como dizer isso isso varia de pessoa para pessoa como eu disse né não existe uma depressão que é igual numa pessoa e na outra né geralmente o sintoma mais reconhecido é a tristeza né a melancolia normalmente é o mais reconhecido né ou eu chamo atenção de todos aqui desprazer com a vida a pessoa pode não sentir tristeza propriamente mas ele perde o brilho perde a alegria e o interesse pelas coisas que antes ele gostava isso pode ser depressão também mas o recado geral que eu dou é o seguinte gente é fique atento para o que a pessoa mudou o comportamento dela é você não é profissional né aliás tem muito profissional que me segue desculpa mas se não os profissionais acabam reconhecendo né melhor mas se você não é profissional eu acho que esse critério é o mais importante a pessoa mudou o funcionamento dela ele está diferente então olha gente cabe você prestar aí um apoio estar do lado procurar saber se está acontecendo alguma coisa com ela né e recomendar aquela busca e ajuda se for necessário obrigado pela pergunta Maria boa noite gente Thiago Simone Galvão de França boa noite salve salve Simone querida Simone amiga minha gente é tem muitos profissionais que me seguem que tem interesse por autismo ou deficiência intelectual né a Simone é uma profissional excelente ela trabalha com alfabetização de portadores de síndrome de Down então conheça um trabalho dela gente no Facebook Montessori T21 Montessori T21 Simone muito obrigado pela sua presença é uma pessoa maravilhosa aliás um dia eu quero fazer uma live com ela gente para contar a experiência dela ela teve um filhinho com síndrome de Down adorável Adrian lindo Adrian querido demais e ela encontrou tanta dificuldade para conseguir uma alfabetização adequada para ele e que ela se capacitou para isso ela própria faz a alfabetização do filho e se desenvolveu tanto na área que hoje ela presta consultoria para escolas então convido todo mundo a conhecer aí a Simone procura lá no Facebook Montessori T21 você vai encontrar a Simone ela atende todo mundo que quer conversar com ela sobre o assunto você que é profissional interessado no tema você que é mãe tenha um familiar com deficiência intelectual muito interessante obrigado pela presença e uma Félix boa noite o Rafael está perguntando qual a diferença entre transtorno bipolar e transtorno depressivo misto eu não falei da depressão mista mas eu posso falar aqui a depressão mista é uma depressão o paciente está em depressão mas aí o que acontece ele tem alguns sintomas da aceleração da mania ele pode ter a mente acelerada ele pode ter aumento da atividade quando ele fica com mais energia uma depressão com mais energia isso aí está meio esquisito é de fato a depressão mista ela mistura sintomas da depressão com da mania que é o quadro misto por isso que é misto porque mistura sintomas o quadro depressivo com alguns sintomas da mania né em geral os mais comuns nesse tipo de quadro gente são o taquipsiquismo pode acontecer que a mente acelerada né o aumento da atividade impulsividade irritabilidade pode acontecer né muito obrigado pela pergunta é é uma boa pergunta que gera bastante dúvida Rafael Barbosa de São Luís do Maranhão obrigado pela presença boa noite Verônica de Salvador na Bahia é Rosemary está perguntando como saber que tipo de depressão eu tenho Rosemary chegou agora dá uma olhada eu falei depois você volta no início da live eu falei pelo menos sete tipos de depressão mas eu estava até comentando para o pessoal que eu poderia ficar a noite toda falando dos subtipos de depressão mais importante de saber qual é o subtipo primeiro é identificar fazer o diagnóstico com o profissional responsável e encontrar o tratamento adequado para você porque olha apesar de existirem inúmeros subtipos depressivos é não é um tratamento para cada subtipo não não é tão simples assim porque tem paciente ah talvez se eu souber o meu subtipo eu vou encontrar o remédio adequado para me tratar as coisas não são bem assim eu digo que o mais importante é o que você encontrar um bom profissional um psiquiatra que faça o diagnóstico correto e use o remédio adequado não apenas para o seu subtipo clínico mas para você porque você tem uma história de vida você tem pode ter comorbidades clínicas você tem uma tolerabilidade aos remédios pode ser diferente de um remédio para outro então só o seu psiquiatra pode determinar qual remédio vai ser mais importante não apenas para o tipo de depressão que você tem mas para o seu quadro por completo Maria Inês boa noite doutor estou aqui novamente assistindo suas lives sempre muito boas obrigado Maria Inês pela presença Gisele Rocha boa noite doutor não tenho depressão porém o meu esposo tem depressão grave com sintomas psicóticos qual a melhor maneira de ajudar e auxiliar para uma melhora sem dúvida nenhuma precisa de tratamento medicamentoso e na depressão psicótica uma das depressões que mais existe determinado o tratamento adequado que é o antipsicótico associado ao antidepressivo e isso tem necessariamente eu acho que tem que ser um especialista com alguma experiência tem que ser um psiquiatra eu acho que depressão psicótica precisa de um psiquiatra para tratar e assim como que você pode ajudá-lo para melhor a primeira coisa estimulando que ele busque tratamento se ele está fazendo tratamento estimulando que ele seja assíduo em tomar o remédio e assíduo nas consultas depressão psicótica por definição aí é uma depressão grave então precisa de cuidados tá bom Gisele melhor maneira de ajudar auxiliar que ele siga o tratamento de maneira assídua muito bem né Eliana boa noite doutor sou de São Paulo ela tá falando que sente muita fome com lítio existe outro que substitui olha não existe um remédio igual ao lítio lítio é um remédio único né e é um remédio muito importante para os pacientes portadores de transtorno bipolar mas assim olha se o lítio te dá muita fome é algo que pode ser manejado no comportamento na dieta mudando um pouco mudando o comportamento alimentar é isso eu tô falando mas eu não te conheço mas isso pode ser discutido com o seu médico então discuta isso com o seu médico né se você se deu bem com lítio talvez encontrar alternativas aí para que você drible esse efeito colateral pode fazer com que você mantenha os benefícios do lítio e não ganhe peso né não tem os malefícios de uma alimentação em excesso né converse com o seu médico sempre digo isso né a confiança e a cumplicidade de você poder relatar o que te incomoda para o seu médico vai ser fundamental obrigado pela pergunta Eliana em último caso né se não for tolerado o mesmo lítio há outras medicações que não substituem igual mas que pode cumprir o mesmo papel isso vai depender de caso para caso Anúbia Soares boa noite de Tucuma no Pará que legal gente adoro a região norte eu já falei aqui adoro o pessoal da região norte aqui deixa aí o recado que me dá saudade gente região norte tem a culinária melhor do Brasil e do mundo quer saber pato no tucupi vatapá tacacá adoro gente adoro obrigado pelo pessoal da região norte que tá aí vocês estão no meu coração né a Damara Nogueira tá perguntando aqui como lidar com a depressão em adolescente depressão em adolescente pode ter sintomas um pouco diferentes na depressão do adulto mas é depressão como qualquer outra é preciso tratamento em geral no adolescente principalmente depressões leves a gente tenta manejar né de forma comportamental com a psicoterapia com mudanças muitas vezes na dinâmica do lar da escola né a psicoterapia pode ser útil até resolutiva em casos leves em casos de depressões moderadas a graves ou depressões que se prolongam aí o tratamento medicamentoso se torna imperativo na adolescência também então não deixe de buscar ajuda talvez em primeiro lugar aí se os sintomas depressivos foram leves pode ser procurado um psicólogo pode levar no médico e o médico avalia né a necessidade ou não de um tratamento medicamentoso em adolescentes repito em casos leves normalmente se dá preferência para terapia em casos prolongados ou casos mais graves aí faça também o tratamento medicamentoso Tiago Moraes salve meu faixa preta Tiago como é que você sabe eu sei realmente gente eu sou faixa preta de jiu-jitsu adoro é meu esporte adoro praticar é obrigado aí me deu até uma alegria aí Tiago põe aí Tiago de onde você me conhece a gente já rolou junto já treinou junto como é que foi Paula Cris Moreno boa noite doutor Fernando de Salvador na Bahia obrigado pela presença um comentário aqui da Mara Pérez doutor sou do Rio de Janeiro capital adoro o Rio de Janeiro cidade linda amistosa gosto muito acompanha o seu canal já tá de depressão há quatro anos faço fitoterapia além das medicações e tratamento psiquiátrico não é fácil olha por vezes não é fácil mas persista é e quando a gente encontra estabilidade a gente pode ter uma vida normal ou quase normal a não ser pelo fato da gente ter que tomar medicação muito obrigado Mara pela presença adoro o Rio de Janeiro também Mônica Suvel distimia é considerado um tipo de depressão sem dúvida foi um dos sete tipos que eu abordei aqui depois se você quiser volta lá depois que acabar a live você pode voltar eu abordei a distimia a distimia hoje em dia tem um nome de transtorno depressivo persistente que é o que aquela depressão que dura mais que dois anos podendo ser leve moderada ou grave aquele conceito que distimia é leve não existe mais Ana Paula Souza sempre com a gente também boa noite professor prazer em assistir você prazer ter você com a gente como eu digo aqui vocês são a excelência gente deixa aí a tua pergunta que a gente vai discutindo olha se você está me vendo no YouTube não esquece aí de deixar o seu like que isso é importante para divulgação do canal e inscreve-se também se você não é inscrito já se inscreve clica no sininho para você ser avisado de novos vídeos gente está aqui no Instagram aproveita esse recurso do aviãozinho manda essa live para alguém que você acha que possa ter interesse está no Facebook não esquece de curtir a página gente vamos lá que tem bastante pergunta aqui ainda Aparecida Bastos Alves Medeiros boa noite tem um neto de 8 anos e ele é perativo está sempre com mania de ser investigado olha em princípio Aparecida isso pode ser só uma fantasia de criança mas eu acho que merece uma atenção dos pais chama os pais conversa direitinho se vocês observarem que pode estar fugindo um pouco de uma brincadeira de criança normal algo que ele viu num filme ou coisa parecida é eu acho que uma avaliação pode ser útil tá é é uma idade muito tenra para a gente pensar em transtorno bipolar ou esquizofrenia alguma paranoia ou coisa do tipo mas as exceções acontecem pode acontecer né eu já ouvi falar por exemplo de casos de psicoses né de delírios em criancinhas de 6 anos é raro é raro mas acho que cabe aí vocês darem uma olhada sem estresse sem sem muito é mas dá uma olhada dá uma olhada vê se isso aí tá normal é uma brincadeira de criança ou se isso aí pode ser um tá fugindo um pouco do normal e levar para uma avaliação né o Dom Grande Fernando o Dom poxa Dom é o Dom meu amigo aí desde a infância né cresceu no meu bairro e eu treinei jiu-jitsu na academia dele eu treinava lá os sábados ele me recebia gentilmente e não meu professor meu professor é o Daniel Abbe né grande campeão de jiu-jitsu o Dom muito experiente de jiu-jitsu treinava lá os sábados com ele sempre me recebeu muito bem com muito carinho obrigado Dom pela presença né Cláudia Costa boa noite doutor muito boa noite Maria da Graça Abdala com a maturidade podemos com a maturidade aprendemos a controlar a depressão acho que melhorei muito com a maturidade olha isso pode acontecer Abdala porque a depressão é uma doença multicausal então tem uma parte biológica que não é questão de aprender a lidar ou não mas existem os gatilhos os estressores e a gente aprendendo a lidar melhor com os gatilhos estressores a gente pode aí melhorar evitar aí que quadros depressivos sejam desencadeados então isso pode acontecer uma outra coisa que pode acontecer com a idade é que a pessoa conhece melhor a si mesmo e conhece melhor a doença que ela porta então se ela é portadora de transtorno bipolar ou depressão recorrente ela consegue identificar mais precocemente os sintomas que podem denunciar uma crise conversa isso com psicólogo conversa isso com médico ajusta as medicações então com a idade tende a melhorar sim né tende a melhorar legal muito obrigado pelo seu comentário psicóloga suelen também deixando comentário eu queria que o senhor falasse da depressão psicótica por favor opa falei foi um dos sete tipos que eu abordei suelen depois vai ficar gravado tanto no instagram quanto no facebook quanto no youtube então escolhe uma mídia depois você pode dar uma olhada eu falei depressão psicótica em geral psicose é o marcador de gravidade então em geral são depressões graves psicólogos que cursam com delírios ou alucinações em geral né os delírios são delírios de ruína ou de doença né de culpa podem acontecer também delírios de culpa já vi pacientes por exemplo sentirem culpados pelas mazelas do mundo por exemplo né então delírios de ruína de culpa de doença podem acontecer também alucinações em geral alucinações auditivas às vezes eu vi chamar o nome muitos pacientes é é é integram isso numa percepção delirante de que são anjos que estão chamando ele porque ele vai morrer ou coisa do tipo né ou vê vultos também isso acontece fica um pouco assustado então a depressão psicótica é isso uma depressão geralmente grave que cursa com delírios ou alucinações agora uma coisa interessante na depressão psicótica gente ela não é muito comum né ela não é muito comum então muitas vezes na depressão psicótica a gente tem que investigar se não tem uma causa orgânica causando essa psicose então necessariamente precisa de um profissional com experiência para se abordar uma depressão psicótica como eu falei instantes para uma outra colega que deixou um comentário aqui obrigado suelen pela sua participação boa noite aqui da Fernanda Gualberto boa noite de Marabá no Pará adoro pessoal da região norte obrigado pessoal de Marabá no Pará Leozinho está perguntando aqui quanto tempo dura o tratamento de distimia depende depende né no mínimo no mínimo no mínimo nós mantemos aí nove meses a um ano de tratamento depois que a pessoa melhore então a pessoa fica bem ficou bem nossa ajustamos a medicação encontramos aí a remissão que a gente chama paciente sem sintoma em geral na distimia a gente fica no mínimo nove meses a um ano porém se a pessoa se a depressão era muito longa né se a depressão durou muito tempo e a gente associa umas outras variáveis a pessoa já tem mais idade a depressão foi muito prolongada a depressão muito grave a depressão causa muito prejuízo quando parou o remédio no passado a depressão voltou então a gente avalia uma série de fatores em alguns casos tem que tomar o antidepressivo por tempo indeterminado para evitar que a doença volte então resumindo a resposta Leozinho assim tem que avaliar caso a caso em geral o primeiro episódio depressivo que ficou prolongado tratou ficou bem no mínimo aí nove meses talvez até um ano e aí a pessoa pode ter alta mas a gente leva em conta muitos fatores para ver se a gente pode parar o antidepressivo só o teu médico um médico com experiência pode avaliar isso tá bom Leozinho obrigado pela sua pergunta muito boa pergunta Vanilda Souza boa noite de Macaúbas na Bahia região Nordeste obrigado Vanilda por prestigiar Paula Kauer boa noite de São Paulo SP obrigado Paula pela presença Mara Pérez doutor fale por favor da depressão com transtorno borderline te agradeço aliás duas semanas atrás a live foi sobre borderline Mara você está convidada lá no meu canal do YouTube eu deixo as lives lá dá uma olhada a gente conversou bastante sobre transtorno borderline o pessoal teve muito interesse então eu faço uma introdução como foi hoje depois respondo as perguntas né e o que eu diria é o seguinte são coisas diferentes o transtorno borderline é um transtorno da personalidade ele está num nível diferente do transtorno depressivo então é assim a pessoa pode ter transtorno borderline e pode ter depressão quase que invariavelmente a pessoa portadora de transtorno de personalidade borderline em algum momento da vida às vezes até mais de um momento vai apresentar depressão essa é a relação entre eles né então a pessoa com transtorno de personalidade borderline quase que invariavelmente em algum momento da vida vai apresentar também depressão ok Mara dá uma olhadinha lá e deixa a tua pergunta lá no na live sobre tá lá no canal do youtube né a live sobre borderline a Denise dando boa noite boa noite querido adoro suas lives obrigado obrigado pelo elogio Denise obrigado por participar Gabriel casa sou de Joinville Santa Catarina já estive em Joinville Santa Catarina estive aí inclusive pra dar um ah não desculpa estive em Blumenau Blumenau estive até pra dar um curso aí né num simpósio de um colega né promoveu aí em Blumenau mas gosto muito do estado de Santa Catarina já estive em Blumenau e Florianópolis né em Joinville eu não estive ainda eu faço para as crises na minha depressão grave passarem rápido serem menos frequentes Gabriel se você tem tido crises na sua depressão primeiro precisava saber a natureza dessa crise é uma crise mais ansiosa é uma crise mais depressiva como é que é essa crise é uma crise de irritabilidade você precisa relatar isso para o seu médico e certamente precisam ser feitos ajustes na sua medicação para evitar essas crises em paralelo uma psicoterapia pode te ajudar a identificar gatilhos se eles existirem né que desencadeiam essas crises então eu creio aqui que uma conversa com o seu médico falando sobre isso ele pode ajustar a medicação em paralelo com o seu psicólogo ou a sua psicóloga para identificar gatilhos aí que podem e muitas vezes há gatilhos identificáveis que desencadeiam as crises você aprender a manejar melhor esses gatilhos pode te ajudar Gabriel obrigado pela sua pergunta doutor existe depressão de inverno muito boa pergunta vou responder assim que eu der um gole na água olha eu vou dizer uma coisa para você girassol eu escolhi sete tipos né para falar hoje lembra que eu falei que eu poderia falar vários um tipo que eu tirei é depressão sazonal a depressão sazonal no Brasil ela é pouco descrita mas sobretudo em países nórdicos né países do norte da Europa por exemplo a depressão sazonal ela é muito descrita que é uma depressão que obedece estações do ano normalmente e principalmente aquelas estações nas quais esses países tem pouca exposição solar ao longo do dia é depressão sazonal de inverno né lá acaba sendo bastante importante esse tipo de diagnóstico aqui no Brasil menos curiosamente existe a depressão sazonal de verão eu por exemplo gente eu prefiro inverno isso aí vai da característica de cada um né eu não reclamo de frio porque eu lembro que há uns 3, 4 anos atrás o verão foi tão insuportável aqui em São Paulo que eu falei prometi para mim mesmo que nunca mais ia reclamar de frio eu acabo tendo mais mal-estar fisiológico no verão não tenho depressão mas mal-estar fisiológico eu tenho no verão e algumas pessoas que no calor mais intenso acabam ficando mais propensas a ter depressão como explicar isso muito difícil né muito difícil aliás gente escreve aí você acaba ficando mais um pouquinho mais melancólico no inverno ou no verão escreve aí no comentário para eu ver o pessoal muito boa pergunta girassol então existe depressão sazonal ela é muito mais descrita no inverno mas existe a depressão sazonal de verão também curiosamente né live sobre ansiedade social já queremos vai deixando aí comentário você quer uma live sobre ansiedade social comenta aí que a gente vai fazer comentário da Maria Aparecida né boa noite da Maria Nascimento de Boa Vista em Roraima obrigado obrigado pela presença boa vista de Roraima que legal gente a Jane Ribeiro boa noite doutor de Manaus no Amazonas que legal é possível ter vários tipos de depressão ao mesmo tempo ao mesmo tempo normalmente a gente acaba categorizando em um com o outro mas o que que você pode ter ao mesmo tempo então por exemplo você pode ter uma depressão ansiosa moderada leve moderada ou grave e ainda por cima ela pode ser persistente ou não então a gente pode combinar descrições para a gente conseguir descrever melhor o quadro depressivo então por exemplo olha um paciente apresenta uma depressão melancólica de gravidade leve porém crônica então dei três características né então isso pode acontecer e um mesmo paciente pode ter diferentes depressões ao longo da vida sobretudo pacientes portadores de transtorno bipolar então é isso né eu acho que a pergunta muito boa né a Maria da Graça Abidala fale do medo que tipo de medo ansiedade social de Aracatuba São Paulo interior de São Paulo Vilma Silva boa noite de Mara Rosa Goiás Goiás eu e minha esposa já estivemos em Goiás também para palestra né qual a diferença entre hipomania e mania simples Silvia Regina hipomania é uma mania leve então na mania a intensidade dos sintomas está aqui em cima na hipomania ela está aqui entende? então a diferença é unicamente na gravidade né tem um amigo meu engenheiro Rodrigo Caralito que me falou Fernando não seria mais fácil chamar de semimania e mania falei pô acho que ficaria até mais inteligível né ficaria até mais fácil de entender essa diferença Silvia Carla da Costa boa noite doutor São Bernardo do Campo eu disse que ele acompanhava estou aqui opa é Carol Carol da Costa legal muito obrigado ela realmente ela me encontrou disse que me acompanhava e está aqui de São Bernardo do Campo a minha cidade natal muito obrigado pela presença fiquei bem contente agora né a Jane pessoas viciadas em carboidratos isso pode ser um sintoma da depressão olha a na depressão atípica a hiperfagia por carboidratos ela é muito comum então isso pode ser um sintoma da depressão essa hiperfagia com uma preferência sobretudo para carboidratos sim sem dúvida alguma pode ser né pode ser sim sem dúvida alguma muito boa pergunta né é aí eu não diria viciadas em em mas é uma hiperfagia vontade de comer que não necessariamente é fome os pacientes escrevem muito assim né não necessariamente é fome mas é uma vontade de comer bem grande e principalmente com essa necessidade de carboidratos olha Jane Psi obrigado muito boa pergunta realmente pode ser o Quintas boa noite professor Fernando Fernandes quais são os fármacos usados para a depressão quais são os estágios da depressão eu acho que os fármacos usados são principalmente os antidepressivos que existem mais de 30 no mercado aí só o teu médico pode escolher o antidepressivo adequado para o seu caso clínico para sua história para o seu perfil de tolerabilidade para o seu quadro clínico médico mesmo né então existem muitas variáveis que o médico leve em conta para escolher o antidepressivo mais adequado né outras medicações que podem ser usadas alguns antipsicóticos o lítio hormônio tireoideano alguns estimulantes né então existe uma série de categorias de medicações que podem ser usadas no arsenal do tratamento da depressão e quanto aos estágios acho que quer dizer de gravidade né leve moderada e grave e tem alguns autores que falam gravíssima ainda muito grave ou grave com sintomas psicóticos né esses são os estágios perguntando aí pela sua pergunta pela sua participação Tiago boa noite quero saber se a esquizofrenia paranóide tem cura você tem que tomar remédio para toda a vida isso dá para responder bem simples né esquizofrenia não tem cura porém tem tratamento eficaz e na maioria dos casos com o tratamento eficaz feito pelo médico psiquiatra aí tem que ser o médico psiquiatra mesmo para tratar a esquizofrenia muitos pacientes conseguem ter uma vida normal ou muito próximo do normal a não ser por ter que tomar a medicação tá bom então não tem cura essa notícia ruim a notícia boa é que tem tratamento eficaz e a maioria dos pacientes consegue ter uma vida normal ou muito próximo do normal tá bom Tiago obrigado pela sua pergunta um comentário da Sandra parecida costa também quero a live sobre a sociedade social mais gente aqui de São Bernardo boa noite São Bernardo a minha cidade natal cidade dos meus irmãos onde meus irmãos cresceram cidade onde eu estudei fiz um excelente colégio lá no centro de São Bernardo um abraço pessoal do ABC aí de São Bernardo em particular a Yara 1968 é possível ter vários tipos de depressão ao mesmo tempo ah essa aqui eu já respondi né Yara eu já fiz o comentário a Paola Zilio em um caso no qual a mãe e o pai tem depressão o filho desse casal estará mais propenso a desenvolver a doença sem dúvida alguma isso eu já posso responder sem dúvida alguma né se um dos pais tem o transtorno o filho tem uma chance se os dois pais tem o transtorno o filho tem uma chance maior né se sim o que fazer para driblar isso primeiro né a genética não é uma sentença olha só vou dar uma curiosidade para você Paola para todo mundo que está ouvindo aqui se tiver dois gêmeos idênticos dois gêmeos idênticos tem exatamente a mesma genética né a concordância não é muito grande sabia concordância aí em torno de cinquenta por cento e eles têm exatamente a mesma genética ou seja haverá outros fatores que vão determinar depressão uma doença multicasal então haverá outros fatores que vão determinar se a pessoa vai desenvolver depressão ou não isso vale para qualquer doença psiquiátrica até as doenças mais genéticas que tem uma esquizofrenia o transtorno bipolar e em nenhuma delas a concordância é muito grande né a esquizofrenia beira cinquenta por cento no toque também talvez alguns estudos um pouco mais chegando até setenta e cinco por cento no transtorno bipolar mas a concordância não é total então tem outros fatores que vão fazer com que a doença seja desencadeada ou não na pessoa então o que que eu digo são recomendações para saúde geral respeitar o ciclo sono vigília não abusar de álcool não usar drogas ter uma rotina saudável atividade física eu não abro mão da minha atividade física no meu jiu-jitsu três vezes por semana no mínimo e nos dias que eu não faço jiu-jitsu eu separo um tempinho para fazer uma musculação ou se nada der certo fazer um alongamento a gente tem que separar isso gente tem que ser prioridade zero na nossa vida então olha como eu falei respeitar o ciclo sono vigília manter atividade física uma alimentação saudável não abusar de álcool não usar drogas mas essas recomendações são recomendações para a saúde geral que valem também para os transtornos psiquiátricos eu acho que aí falando dos transtornos psiquiátricos gente um manejo de estresse adequado um manejo emocional adequado um ambiente familiar com os vínculos primários adequado isso pode ajudar também se evite a deflagração de doenças né então eu diria são as recomendações para a saúde geral geral né associados aí ao manejo do estresse manejo das emoções e um ambiente principalmente um lar um ambiente familiar adequado isso vai ajudar com que que as pessoas que possam ou não ter uma propensão a ficar doente não tenha a doença deflagrada muito boa a sua pergunta muito útil Paola muito obrigado boa noite Maria Helena Cursino de São José dos Campos São Paulo Maria Helena Cursino sogra mais querida do Brasil que é a minha sogra obrigado tá sempre prestigiando aí obrigado Dona Helena a Sônia Chamarelli de Penápolis interior paulista obrigado Sônia um comentário aqui do Riva Lese sou de São Paulo o que fazer quando a pessoa tem depressão ansiedade e TDAH um remédio estimula outro relaxa o resultado é um combate entre medicamentos e paciente boa pergunta olha é os remédios para depressão e ansiedade não necessariamente relaxam a pessoa né e esse termo relaxam é um termo bastante genérico não sei exatamente o que você quer dizer Riva Lese é mas é perfeitamente possível tratar né o tratamento da depressão e do transtorno do déficit de atenção eles não tem incompatibilidade nenhuma então muita gente com depressão e déficit de atenção trata numa boa inclusive os estimulantes que tratam déficit de atenção podem ser usados na depressão sabia como medicações que ajudam adjuvantes né então não tem é incompatibilidade nenhuma às vezes alguns pacientes que tem ansiedade tem dificuldade em usar os estimulantes porque os estimulantes podem aumentar a ansiedade aí é verdade mas aí vai precisar da experiência do médico junto com o paciente fazer ajustes para encontrar um equilíbrio né é possível tratar as duas coisas juntas Elane Cristina minha filha faz tratamento de depressão psicótica há uns 10 anos graças a Deus está bem melhor fico feliz continue assídua no tratamento melhor você pode fazer pela sua filha estimular aí é assiduidade ao tratamento né Muriel está perguntando é possível ter doença psicosomática sem estar com depressão sim sim pode acontecer da pessoa ter sintomas psicosomáticos sem estar em depressão é apesar que sintomas psicosomáticos de longa data acabam muitas vezes é cursando com depressão também mas não são sinônimos as coisas pode ter um e não ter o outro tá bom Elane Cristina depressão bipolar pode causar psicose e delírios também sim aliás depressão psicótica é muito mais comum no paciente portador de transtorno bipolar tá bom então depressão psicótica pode acontecer num paciente que não é bipolar pode mas é muito mais comum acontecer no paciente bipolar então você acertou Elane muito boa a pergunta né não só pode acontecer como é mais frequente no transtorno bipolar Gisele Guerreiro boa noite de Campo Grande Mato Grosso do Sul obrigado já estive em Campo Grande também com a minha esposa também para palestra né muito obrigado aí pela presença sentimentos de raiva Lucinda Santos está perguntando sentimentos de raiva constante é um indício de depressão pode ser raiva é um dos sentimentos possíveis na depressão mas raiva não é específico não precisa ser avaliado aí por um médico psiquiatra ver em qual contexto está essa raiva mas a raiva é um sentimento que não é incomum na depressão tá bom pode acontecer Instituto Gente Feliz meu querido meu querido olha gente pessoal pessoal que segue aqui que quer um conteúdo que fale de saúde emocional é de uma forma leve de uma forma para frente de uma forma positiva segue a página Instituto Gente Feliz né o senhor Mendes muito querido amigo meu a gente já deu palestra junto se não me engano foi na Bahia a gente deu palestra junto é não é um profissional de saúde né mas ele pela sua experiência pessoal que ele teve com a depressão ele começou a se dedicar ao tema e hoje ele é um formador de opinião um difundidor de conhecimentos em saúde emocional recomendo todo mundo Instituto Gente Feliz do qual eu orgulhosamente faço parte inclusive né tá falando aqui o inverno é terrível para mim eu já me sinto pior no verão mas vamos lá Iara 1968 não suporto o verão não quero fazer nada é eu também eu prefiro inverno viu é prefiro 22 graus celsius né não incomoda nem do lado nem do outro mas se for para escolher evitar eu prefiro evitar o verão exacerbado né fico mal no inverno amo a luz do verão de marabá no Pará Pará o povo Pará faz um calor danado né mas também chove bastante dá uma refrescada também Roseli Falato eu fico no verão passo muito mal no calor fica mal no verão né tenho menos vontade de trabalhar de sair vai de pessoa para pessoa boa noite doutora Cristi Benazzi boa noite doutor obrigado pelas lives o alcoolismo está associado a algum tipo de depressão normalmente a depressão ansiosa costuma mais está associado ao alcoolismo por quê? porque o álcool ele alivia a ansiedade então as pessoas acabam usando entre aspas como um tratamento é um péssimo tratamento né por quê? porque o efeito passa logo vicia faz mal para a saúde e acaba juntando outro problema né e as depressões com angústia depressões com percepção de angústia normalmente quando a pessoa começa a beber pessoa muito ansiosa angustiosa quando começa a beber sente o alívio e aí existe o risco então o abuso de álcool acaba sendo mais comum nas depressões graves e com angústia e ansiedade muito boa pergunta Cristi obrigado Maria da Graça Abidala fale do hipotiroidismo e a depressão é uma comorbidade o hipotiroidismo gente pode acontecer duas coisas o hipotiroidismo ele é uma pessoa com hipotiroidismo acaba apresentando sintomas que parecem a depressão então a gente tem que fazer um diferencial e muitas vezes acaba tendo depressão de fato então é uma comorbidade importante na depressão todo paciente que tem depressão tem que ter o que? tem que ter a sua tireoide o funcionamento da tireoide investigado muito boa pergunta é uma comorbidade comum então respondendo são duas doenças que acontecem muito juntas depressão e hipotiroidismo então todo paciente com depressão a gente tem que investigar hipotiroidismo e o paciente com hipotiroidismo ficar de olho investigar se não tem sintomas de depressão também é uma comorbidade acontecem juntas muito comumente Denise Alves o doutor fala sobre é tremor na depressão tremor não é um sintoma da depressão isso pode estar associado ao uso de alguns medicamentos você tem que informar o seu médico sobre isso obrigado Denise pela participação pela pergunta gente com isso nós encerramos essa live de hoje muito obrigado não esquece de deixar seu like se inscrever no canal seguir no Instagram psiquiatra Fernando Fernandes no Facebook e vai lá no Telegram gente no Telegram você não perde nada porque eu coloco tudo lá no Telegram clica na lupinha psiquiatra Fernando Fernandes gente muito obrigado pela atenção de vocês e até semana que vem deixa aí no comentário o que você quer ver na live da semana que vem forte abraço gente muito obrigado valeu